Pois é, e para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos receber agora ao vivo o especialista em tecnologia, Alan Moraes. Vamos lá, deixa eu colocar o Alan aqui na nossa tela para a gente falar um pouquinho aqui com ele. Vamos lá. Cadê o Alan? Alan Moraes, boa noite. Bem-vindo ao nosso Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos que acompanham o Olhar Digital. É um prazer ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre o tema. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Alan. Bom, vamos começar falando sobre os dados aí que nós vimos na reportagem. Não é que o Google está passando, talvez, pela mudança mais drástica, não é, ao longo desses 25 anos de existência. Os chatbots que estão cada vez mais presentes e trazendo respostas cada vez mais completas, né, exige aí um esforço para mudanças. Eu queria saber de você se essas mudanças, essas respostas prontas, elas não estão criando um ambiente, Alan, onde as checagens daquilo que é informado serão cada vez mais necessárias? É um excelente ponto, Marisa. Assim, o Google já faz movimentos há um certo tempo no sentido de, quando a gente faz uma busca, ele já trazer a resposta e tentar já lhe entregar algo pronto sem que você tenha que navegar ou, talvez, até entrar em outro site. Esse movimento, né, que nós vimos mais recentemente, é um pouco nesse sentido. A internet, de uma forma geral, ela já é um território, vamos chamar, inundado de informações sem checagem, né, as famosas fake news. É claro que existem veículos sérios, que tem uma curadoria em torno daquilo que veicula e buscam fontes, né. Mas a maioria das informações sem checagem vem aí na esfera das redes sociais, produzidas por pessoas, de uma forma geral. Bom, o Google construiu a sua reputação, né, e o que nos faz buscar informações no Google todos os dias é justamente saber que, quando a gente busca, a gente encontra informações reais. E isso, o Google tem uma série de algoritmos para garantir esse tipo de retorno e, por certo, vai preservar essa credibilidade com o uso da inteligência artificial. Certeza. Agora, inclusive, Alan, queria fazer uma pergunta para você, mas antes até um esclarecimento, os sites, em geral, para quem está aí acompanhando a nossa transmissão, que dependem do tráfego dos internautas por conta dos links do Google, não é? Muitos sites, obviamente, querem estar ali no primeiro lugar, porque o internauta pesquisa alguma coisa, não é? E é levado para algumas respostas e os sites brigam ali para estar em primeiro lugar e os internautas acessarem a sua página. Tem muita, claro, as empresas vivem muito disso também. A pergunta que eu quero te fazer é, o modelo de negócios, que é exatamente esse que eu acabei de dizer, ele muda a partir do momento da inteligência artificial? Como que isso vai acontecer? Olha, Marisa, eu diria que ainda é um pouco cedo para a gente fazer preditivos ali muito precisos acerca desse tema. O que eu poderia dizer é que o próprio Google tem uma das principais linhas de receita que ele tem, é justamente com os cliques gerados nos acessos a esses sites. E também, durante a conferência do Google, pode-se notar que a entrega da inteligência artificial ali, as informações preliminares, ela é muito em texto puro. E de modo que nós, internautas, gostamos de acessar um conteúdo mais rico, composto por imagens, composto por uma série de elementos ali, que, pelo menos por hora, a inteligência artificial ainda não está entregando ali. Outro ponto que eu diria que vale destacar é que, muitas vezes, quando a gente busca informações, nós contamos muito com os reviews, com as opiniões de outras pessoas que já foram naquele lugar, que já visitaram aquele restaurante, que já consumiram aquele produto ou serviço. Então, pelo menos por hora, a inteligência artificial ainda não consegue substituir isso, e isso ganhou muita força nos últimos tempos. Agora, falando até em inteligência artificial, eu queria saber a sua opinião, porque, nesses 25 anos, eu acho que a presença, o surgimento, vamos chamar assim, do chat GPT, é uma ferramenta que está fazendo o Google se movimentar e outros concorrentes também em inteligência artificial correrem aí para também ter uma parte, uma participação nesse universo da inteligência artificial. Eu queria saber de você o que você acha dessa concorrência. Ela pode trazer mais benefícios para nós, internautas, e o que você acha dessa corrida, digamos assim, da inteligência artificial? Ah, sim, é nítida essa corrida aí pelas big techs nos últimos tempos, né? Por certo, a concorrência tende a agregar positivamente para nós, internautas, e até mesmo para as próprias companhias, né? Que buscam estar sempre ali se aperfeiçoando, entregando um serviço de melhor qualidade. Por certo, a concorrência tem sim a ser positiva, de uma forma geral. Ah, Alão, até para a gente entender esse novo mundo que está surgindo, na sua opinião, quais são os reais benefícios que a inteligência artificial pode fazer para o nosso dia a dia? São inúmeros e a gente poderia elencar vários, né? Hoje, a gente precisa, muitas vezes, buscar informações em lugares distintos e depois agrupar, e com o advento da inteligência artificial, isso tem uma automação nesse sentido. No campo dos profissionais técnicos, boa parte do tempo dos nossos profissionais técnicos, dos nossos desenvolvedores, é consumido pela parte de escrever código, codar, conferir, e, por certo, nossos profissionais vão poder dedicar o seu tempo a tarefas mais nobres, ligadas à tomada de decisão, ligada a outros elementos que a inteligência artificial, pelo menos por hora, ainda não substituiu, não. E vamos especular só um pouquinho, até para encerrar. O que você acha aí do BAD, do Google? Ele está chegando lá, já próximo do chat GPT? O que você acha? Ah, eu penso que sim, eu penso que sim. Essa briga está bem avançada. Google, indiscutivelmente, é uma grande empresa, uma das maiores big techs em termos de tecnologia. E a briga é boa. Essa disputa pela atenção dos internautas, pelo tempo de atenção dos usuários, não é de hoje, algo que é bem consolidado aí, mas eu penso que o BAD já está bem avançado. E o Google, na minha opinião, usou uma estratégia muito inteligente, que foi de vincular isso com o que ele tem de mais poderoso, que é o site de buscas, né? É a ferramenta de buscas, está certo. Bom, vamos aguardar aí os movimentos, então, dessa corrida pela inteligência artificial. Alan Moraes, muitíssimo obrigada pela sua participação, espero encontrá-lo novamente aqui mais vezes. Maravilha, eu que agradeço a vocês, tudo de bom, uma ótima semana. Muito obrigada a você também. É isso aí, pessoal, conversamos com o Alan Moraes, que é especialista em tecnologia, falando um pouco sobre essa corrida, não é? Da ferramenta da inteligência artificial, que está aí e que cada vez mais estará presente no nosso dia a dia, não é verdade? Bom, vamos aguardar para ver o que o Google está preparando para nós.